Galera, antes do vídeo começar, eu queria fazer um aviso pra vocês que hoje às 7 horas nós vamos ter uma live stream aqui no canal Authentic Games Então eu conto com todos vocês, o link dela já vai tá aí na descrição, mas às 7 eu espero todo mundo lá, ok? Tamo junto galera, fiquem com o vídeo Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Essa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Polícia Ladrão junto com o Godenot, o Pedro, o Mike, o Batata, o Spock, o Peck e o Guaxinim E galera, se vocês ainda não fizeram mapas aqui pra série de Polícia Ladrão, vocês podem fazer e me mandarem no e-mail Esse mapa aqui de hoje foi feito por um maninho aqui do canal, inscrito aqui do canal E não se esqueçam também de baixar o aplicativo do canal, tanto para o seu celular Android ou iPhone E já deixam um gostei nesse vídeo galera, vamos aí tentar chegar a 50 mil joinhas Tamo junto e bora fugir da cadeia Uh! Peck, Guaxinim Mike, Mike, Mike É, hoje é o dia da leitura dos presos Ô, policial, tem um preso colocando um tantão de coisa aqui, velho Olha só Ô, aqui ó mano, tira a gente daqui de dentro, policial, por favor, cara Meu Deus, ó, 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 todo mundo pra, pra livraria, vai, vem, 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 pra biblioteca Mas pera, ô, policial, a cela tá inteira infectada, olha ali A gente vai limpar, ó, fiquem aqui, ó, ó, vem cá, me sigam Enquanto isso eu vou ficar brincando com esses fogos de artifício meramente ilustrativos Só, tá bom, isso tá, tudo bem Pessoal, eu quero ler, vamos lá Vai ler livro! Ah, tudo bem Vai ler livro, vai! Vai ler esses fogos de artifício, me cega, não veja os presos Fica aí, a gente olha em... Nossa, descebou tudo Esse aqui não vai livrar de nada Oi? O que a Shining está fazendo aí dentro? Galera, 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 galera Olha aqui, olha aqui, olha aqui Eles deveriam estar lá dentro, então eles não estão mais presos Mano, pera, primeiro pega, galera, galera, aqui ó, quebra, quebra isso aqui Vamos pegar eles, então Quebra aqui, vamos pegar eles Vamos pegar eles Ai, que droga, eles já se trancaram De verdade, que droga De verdade, que droga Galera, eu caí no buraco Não, fecha, fecha, fecha Ô, Pedro, mas você coloca um bloco ferrado também aqui Que abre dois, dois P, né, velho Ai, caramba Autente que vem na primeira porta, eu caí Ai, eu tô sendo espanca Calma, policial, calma Calma, policial Estou fazendo... Volto pra cela, volto pra cela Estou mirado em você, se você fizer alguma brincadeirinha Mano, policial, estou fazendo minhas necessidades aqui, velho Dá espaço, dá um Spock, deixa ele ver Nossa Fih, aqui não é assunto... Não caga no expediente do Spock, não Meu expediente não é brincadeira, velho Não posso cagar então não, policial Eu tenho que ficar segurando a cadeia inteira Entra aqui Entra aqui, é o outro Entra aqui Tá, Preulo, eu já tô vendo a zona de fuga aqui, hein, velho Eu tô vendo uns prisioneiros aqui Só que eu... É difícil de... Essa situação ecológica que hoje em dia que a gente enfrenta Ah, é? Vamos, né? Ô, Pek, você tá avisando aí? Pera, pera, pera Calma, calma, Pedro Vamos resgatar os nossos amigos Olha o que eu sei fazer autêntica Olha o que eu sei fazer autêntica Vem cá Corre, caramba Tá vindo policial, velho Vem cá, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô fugindo aqui pelas... Bora, dinheiro do mundo Ai, ai, ai Pega ele, pega Stars Nossa, que mentira, Batista Vem pra cá, vem pra mim Que mentira Autêntica aqui, bomba atômica Matei Ai, cara, eu morreu Ô, Pedro, o que você tá fazendo, mano? Autêntica, eu vou te explicar uma coisa Quando você explode, você explode, velho Hã? Oi Mano, esse Pedro, velho Ô, policial, leva ele, mano Devolve Devolve, Goderoth Devolve Mike, me ajuda, mano Devolve o carro Dá tempo ainda de devolver Não, eu não Eu não, é o Pedro, velho Eu morri Policiário, eu desisto Eu quero me reunir a vocês Oi Como assim, Mike? Oi, tem... Tem um cara atirando ali Achando que é Skyward ali Autêntica, autêntica, autêntica Autêntica, autêntica Não é, não, pelo menos ninguém me erraba Autêntica Autêntica, vem, 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 vem Autêntica, vem, 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 vem Tô aqui, tô aqui Aí, beleza? Galera, autêntica, qual é o meu artefato? Deixa eu ver Meu artefato? Tá, prela Hã? 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 Que que é isso, Mike? Hã? 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 Que que é esse artefato? Cês tão cavando, mano Hã? Fã, o Mike é o Avatar aqui, mano O cara tá manipulando as árvores, velho Esse preso com o Denot, ele já dá mancharia, velho. Não é a primeira vez dele isso daqui, não. Vai, Mike, vai, Mike, vai, Mike. Vamos catar um pão, mano. Corre, corre. Acho que eu vou morrer. Ó, galera, tudo fugindo pela árvore. Corre, Mike, faz a proteção do escudo frontal, mano. O traseiro, quer dizer? O escudo traseiro. Vai, Mike, vai, Mike. O traseiro frontal. Protege nós. Mas o que bate, como dura, tanto pedra até que fura. Galera, a gente poderia muito bem pegar. Olha o parkour que você me ensinou. Olha o parkour que você me ensinou. Vai, vai. Quando a gente era criança, aqui o parkour que você me ensinou. Eles estão vindo, eles estão vindo. Foge, foge. Protege, protege. Meu Deus, tá até o Ibama ali. Autente, por que tem um avião com uma escada? Ah, tá viram? Atrás, Peck, atrás, Peck. Era pra gente subir, Mike. Vem pra vila. Vem pra vila. Pega pão, pega pão, pega pão, mano. Olha como é que chama essa vila. Caraca, acertou pra mim. Autente, autente. Até a Vagner matou o Guernalhante. Oh, ah, não, por favor. Autente, corre, autente. Corre, não, não dá, Pedro. Eu tô apanhando. Eu tô apanhando. Eu descobri uma coisa, muita coisa. Toque de recolher, toque de recolher. Eles estão na cidade. Autente, Chijutsu. Hã? Hã? Tá. Ô, policial, eu me entrego. Tá aqui, leva o Pedro, velho. Ai, caraca. Leva o Pedro, policial, na moral. Tá atrasado. Não, eu colaboro. Eu tô colaborando. Calma, eu tô colaborando. Eu colaboro. Pera, pelo bem maior. Pelo bem maior. Eu tô colaborando porque eu não devo colaborar. Uso de... Ai. Caraca, mano. O moleque coloca a árvore, velho. Ai, ai, ai. Tô pegando... Ai, caramba. Eu gostei nem tá aqui. Caramba. E agora? Ai, entra no meio dos village, mano. A barra de ferro aqui, ó. A barra de ferro demora muito quebrar. Quebra a porta, quebra a porta. Nossa. Nossa. Não. Que mentira. Nunca mais na minha vida. Depois daqueles 26 milhões de flash que eu errei, também uma, né? Pô, o Pedro tá summonando árvores. Mano, galera. Eu saí dessa vida, bandida, velho. Agora eu tô na vida de trabalhador. Eu tô vendendo trigo pra ganhar esmeralda, mano. Tô vendendo trigo, velho. Que batista? Que batista? Policiais, vocês que me aguardam. Estou na cola do Goldenott. Ai. Calma, calma. Pegue. Eu tô trabalhando, eu tô trabalhando, moço. Pode trabalhar aqui não. Eu não aceito trabalhadores. Caralho. Caralho. Ô, Koshinin, vai lá recolh chutar prisão, velho. Mas eu sou... Chinjutsu. Chinjutsu. Ah, pluguei. Ah, baixou. Mano, o Goldenott tá querendo entrar aqui no avião, velho. Boa, Pedro. Perdido. Ei, tem um avião de perdidos. Ai, mano, vambora, vambora. Cara, eu tô indo pro avião. Eu tô indo pro avião. Eu tô indo pro avião. O policial não aceitou meu trabalho. Falta quem. Errou. Ai, ai. Ai, ai. Ah, não. Não, 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 não. Eu vou embora. Nossa. Ele vai conseguir. Pedro, usa o risco. Ele tá com o risco. Jujutsu. Protege, protege. Protegeu, protegeu. Jujutsu. Ai, ai. Ai, eu levei uma flecha. Uma flecha, galera. Uma flecha. Impossível serviço. A gente já ganhou, aparelho só uns 10 minutos, mano. Ainda não deu, não, moço. Ainda tá... Ai, ai. Ai, quase. Não, não, não. Moço, ai. Ele tá subindo. Ai, caralho. Ah, não. Que que é isso? O Peck, cada gente que eu dou, ele vai numa constelação. Ô, o Peck... O Peck me isola pelo mapa, galera. Ai, ai. Que é barra, né, filho? Não, não. Uh, só corre. Ai, ai, ai. Não, o Peck. Não, 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 não. Ai. Que bom, não. Ah, não. Nossa, o Spock me matou. Ô, Peck, você vai me... Me joga lá na frente da vila. Vai, mano. Não, não, não. Eu acho que é que é barra. É isso que eu tô servindo aqui. Ô, galera, eu sou um cestinho. Corre, mano. Corre, galera. Tô correndo. Vou subir pra cima. Corre, mãe. Goderote, protege. Não, não. 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 Eu nunca pedi nada pra vocês, pessoal. Deve eu subir. Eu botei minha guarita. Sai fora. Gente, que me sangue, eu tenho uma estratégia off the universe. Ô, Pedro, por favor, policiais me prendam se eu estiver do lado do Pedro, mano. Podem me prender, velho, eu me entrego. Após o momento, vocês viram o Pedro do meu lado, mano, é entrego, pode me... Eu me entrego, velho, me rende. Ali, policial, me rende, me rende, me mata. Mano, eu prendi o coxirinho na prisão. Ele é aqui, ó, mata ele. Matei ele, matei o Pedro. Não, não. Ô, me prenderam na prisão. Então, nasci do lado... O que é isso aqui? Saber isso. Ô, ô, vou virar pra ver o outro aqui, velho. Ô, o que que tá acontecendo aqui? Que que tá acontecendo aqui? Que jogo é esse? É survival? Então, galera, vamos que eu pegou madeira. O Godenote tá fugindo. Ó o Godenote fugindo, mano, a velocidade do cara. Não tem o céu, velho, ele não tá deixando. Mike, Mike, Mike. Ah, ele tá fazendo um tutorial aqui. Mike, Mike, aqui, ó. Tô, eu tô aqui. Então, você coloca as madeiras aqui e juntando as quatro madeiras processadas, você faz. Sabe o que, galera? Pode, pode. A morte. Não, 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 não. Ô, eu tô perdido, galera. Onde eu tô, velho? Perdido? Episódio 10. Vai, Pedro, vai, Pedro, quebra, Pedro. Ah! Sai daqui! Mike, você tá se unindo ao Pedro, velho. Não acredito, cara. Mas o Pedro não é policial, velho? Ué, mas o Pedro é o que nos faz estar preso, velho. O Pedro é o momento que você... Eu quero sair daqui, velho. Eu também quero. Ô, como o Godenote é com o primeiro tiro, mano? Que absurdo. Bora, 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 Pedro. Vai, 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 vai. Morre, Godenote, por favor. Sai! Ô, para de por ar, me desgraça. Você morreu. Ah, ô, o Mike, mano. Ah, não. Ô, colocaram um bloco de obsidian aqui, velho. Ai, 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 vai lá. Vai lá, então. Eu não consigo sair daqui. Vem, caramba. Nossa, o que você pegou? Prostinho, Prostinho, olha pra mim, calma. Meu Deus. Estamos juntos fazer nada. A galera se mata. Prostinho, se eu fazer você errei, você me solta. Eu queria falar nada não, mas... É o fora da lei aqui, ó. Galera, os prisioneiros perderam, velho. Ô, tá difícil, hein, mano. Melhor dos policiais do Brasil, né? É SWAT, né, velho? É, SWAT. Então, galera, já deixa o gostei e vamos pra próxima e última rodada. Vai! Então, presos. Ó, é sério. Vocês precisam estudar, porque se sair daqui, vocês vão trabalhar onde? Responde pra mim, Godenote. Mano, só tô indo. Mano, você me chamou de mano? Mano, tô indo. A autoridade de lei é senhor... Jutsu, clone das pedras. É senhor... Que que é isso? Que que é isso? Que que é esse? O cara faz clone das pedras, velho. Ah, não, 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 não. Que que é isso? Clone das pedras, né? Aonde? Aonde que... Aqui, mano. Pula, Mike. O cara é avatar, velho. Vai, penetrativa o Jutsu, é Jutsu, Jutsu da pedra lá, mano. Clone das pedras. Ele se lascou. Ele ficou pra trás. Às vezes no Jutsu, o Jutsu é você mesmo. Corre, Mike, corre, Mike. Corre pro avião, mano. Pega o cavalo, Mike. Pega o cavalo, mano. Pega o cavalo. Para, para. Eu tô aqui cuidando da pedra. Ah, tá tocando o cavalo. Olha o cavalo pegando o p... Ah, tá dando tiro, corre. Pedro, o Jutsu, o Jutsu. Jutsu, clone da... Ai, eu te perdi. Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. Sobe, 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 sobe. Tchau, Mike, desculpa eu ter feito isso, mano. Nossa, por quê? Era só pra dar ênfase na fuga, mano. Autente que eu vou atrapalhar eles, então. Então, obrigado, vai. Não, não, não. Tô atrapalhando eles. Ai, cara. Para. Não, não. Tô atrapalhando eles. Morreram dois, morreram dois. Sobe. Mano, eu vou fazer uma coisa muito épica aqui. Para, desgraça. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, autente que eu tenho. Me dá, me dá, me dá, batata. Vai, 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 vai. É muito épico que eu vou fazer, galera. Caraca, se eu fizer isso, galera, é 100 mil likes, mano. Vai, batata. Mano, eu vou pular do avião sem paraquedas, velho. Me dá muito bloco. Meu Deus. 100 mil likes e a morte, né? E aí, Mike? E você acha de brincar com os policiais? Tá bom, tá bom, tá bom. Autente, experimenta isso daqui. Eu fiz antes de sair da prisão. O que que é isso? Ah, visão noturna? Calma, policiais, calma, policiais. Estou indo fazer o momento épico da minha vida. Não atrapalhem. Calma. O que que é isso aqui? Olha lá, batata. Não, batata. Ah, ele veio lá. Batata. Olha lá, o Peck tá atirando em mim. É agora, hein. Pular do avião sem paraquedas. Ah! Foi de muito... Não, 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 não. E aí, vemos a merda caindo no chão. E vemos a merda que atingiu no chão. Oh, tô preso aqui, cadê? Autente, eu descobri um novo jutsu. E qual? Cuidado, Autente, desabem. Estou indo para... Estou indo, né, para o avião novamente. Ah, não, eu bato no Golden Rock, parece que é de madeira. Autente, eu fiz um sinal. Autente, eu fiz um sinal no avião para você ver que é o certo. Não, mas tem outro para eu não conseguir ver, batata. Tem um ovo no avião lá em cima. Tem um, mano, tem uma água aí. Cadê o Pedro? Cadê o cara do Jutsu? Jutsu. Eita, bugou, relógio a policial. Cadê o cara do Gil? Cadê o cara do Gil? Ah, eu vou chegar. Calma! Calma, família, eu estou chegando. Autente, olha aqui, Autente. Cadê? Clone das 2 do HG. Deixa eu subir, deixa eu subir com você. Pera, Pedro. Vai, Pedro. Não! Não, eu não esperei. Pedro, espera eu. Filho da mãe. Pedro, espera eu, velho, por favor. Filho da mãe. Vai, mano, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa, boa. Ai, caralho. Vai, eu tenho. Ah, mano, os caras me matam, focam só eu, velho. Só porque eu sou preso de... Ah, não. Só para entender, até agora os presos não estão todos dentro do avião, vai? Não, não. Eu estou aqui. Quero vir entrar agora com as torres de arqueiro. Não, não, o mais engraçado é o cenário que aconteceu aqui. O Gil, vou chamar assim. Pô, voou isso aqui, né? Ele floresteu isso aqui. Quem que é Gil, mano? Quem que é Gil? É o dono do jitsu. É o Gil. É o dono do jitsu, né? Não, mas como é que eu ia subir nesse avião, velho? Ai, ai, não, policial. Não, não, não. Calma, calma, calma. Olha o seu ladinho, Authentic Games. Pera, pera. Policial, espera, espera, espera. Calma, muita calma nessa hora. Policiais, policiais, eu vou subir no avião. Só pegar uma escola de dente, se está lá em cima. Eu também. Calma, policial. Ai, caramba. Eu estou indo lá em cima. Calma, policial. Ai, caramba. Eu vou morrer. Não, não, não. Eu quero fazer um relato aqui, ó. Que eu fui atirar em você, o Peck botou a cara na minha frente e morreu. Gente, vem, gente, vem. Ah, não. O que é isso? O cara entra em convulsão. Está parecendo aquele episódio dos canto-conjes do Nemo. Que ele começou a desunar, vencendo um ataque. Pera, Peck. Calma, Peck. Calma, Peck. Eu tenho uma negociação. Mano, a gente está brincando de HG, velho. Peck, Peck. Eu te dou essa cabra. Não! Pelo arco e flecha. Eu te dou a calça, então. Eu te dou a calça. Eu te dou a calça, eu te dou a calça. Ah, agora vale a pena. Isso que é uma boa troca. Isso que é uma boa troca. Isso que é uma boa troca. Pera aí que eu vou matar esse cara aqui em cima, ó. Pera aí. É isso. Agora, mano, até a disputa está disputada, né, velho? Quero ver quem não vai deixar eu subir mais nesse avião, velho. Quero ver. Ó, ó o guaxinim lá, ó. Já toma. Já... Já foi um. Ai, caramba! Tô pegado, tô pegado. Peck. O que você quer aqui, mano? Peck, eu preciso da roupa de policial, mano, agora. Não é que tá. Você não precisa da roupa de policial, não. Não lembra disso, não. Ó, mano, preso do Bandeirante é muito pilantra, velho. Bandeirante, eu tô contigo, mano. Como é que a gente vai subir lá no avião do... O policial fez uma torre lá, velho? Escreve isso aqui. Como é que roupa de policial aqui, safado? Ai, não! Vai! Aproveita, corre, 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 corre! Eu fiz uma escada autêntica. Aonde, ô Pedro? Aqui, atrás de tu, autêntica. Você tá preso? Vai, Pedro. Quer fugir também. O salário de policial é muito baixo. Aqui, autêntica. Cara, que isso? Isso é jutsu o quê, mano? Jutsu essa escada? Essa escada do HG, vai, vai. Sobe, velho. Vem, autêntica, eu tô te vendo. Vai, 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 vai. Agora a gente vai ganhar, eu não acredito, mano. Eu tenho que continuar, eu tenho que continuar. Olha ali, eu já vou derrubar aquele policial. Continuo, continuo, continuo. Calma. Vamos manter a calma. Nossa. Autêntica, atrás de você. Ô Pedro, faz puxadinha pra cá, ó. Ah, meu Deus! O Mike é policial. Ah, o Mike agora desistiu da profissão, mano? Tô disfarçado, tô disfarçado. Vem, vem, vem. Faz puxadinho pra cá. Vai, vai, galera. Tô chegando. Tô chegando. Vai, galera. Aqui, aqui, aqui. Vai, 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 vai. Mas como diz a lenda, Ponto pro policial, teu retorno. Não, não. O Cusmo ri. Eles tão batendo aqui. Olha pro lado, Autêntica. Não! Não, não, não. Que disfarçam, né, o Valber? Cheguei. Autêntica, vem. Ai, 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 papai. NÃO! Eu desisto, cara. Acho que o avião não é mais pra mim, não, velho. Avião não, né? Essa casa na árvore que virou agora. Vem cá, Mike. Ô, tem um cara invisível aqui. Cadê o céu, Tente? Mike, vamo pegar um cavalo, velho. Vambora de cavalo, cara. Aqui, ó. Nossa forma de fuga vai ser essa daqui, ó. Meu Deus, eu tô dentro de uma pedra. Eu peguei da flagra, esse cara ficou invisível ali. NÃO! Vem, Mike. Vambora, velho. Tente, vem cá, Autente. Vem cá. Deu um plano, ó. O que que o Pedrinho tá fazendo, mano? Bora. Parece um creeper. Deu um cara. Vai, Mike. Haja naturalmente, mano. E aqueles presos? Não vou fazer isso, não. Mano. Vocês são do meu time, não são, não? Vocês mataram, eu sou do time de vocês. Aproveita que os dois estão mortos. Vambora, vambora, vambora. Vai, vai, vai. A escada do HGA, a escada do HGA, mano. A escada do HGA, mano. A escada do HGA. Só vai, mano. A gente tem dois minutos. Um minuto e meio. Vai, 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 vai. Que vai. Nossa, eu tô acreditando. Vamo conseguir. Vai ser sem bloco? Nossa. Eu tenho. Eu tenho. Só vai. Ah, tem alguém invisível lá em cima? Não. Ah, não. Ah, não. Não pode. Isso não pode. É nosso jutsu da invisibilidade. É o jutsu do... Ô, Pedro. Faz o jutsu das escadas do avião aí. O huracão atingiu eu, né? Ô, Pedro. Sumona um avião aí pra nós, mano. Faz o jutsu do avião. Faz o jutsu de fugir aqui, vai. É dele. Fugir. Fugir. Tô aqui dentro. Uh. Cheguei. Tô no avião. Tô no avião. Tô no avião. Cheguei. Uh. Calma. 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 Que isso aqui, Goderock? Que Deus sei, né? Que que você tá fazendo, Goderock? Tô amuflado. Eu quero bater não, não, não. Eu sou o creeper, né? Aqui, ó. Eu sou o creeper. Eu sou o creeper. Quero ver se o jutsu ia te ajudar agora, Pedro. Jutsu! Viu? Eu fiz a maldição. Ô, Pedro. Deixa eu entrar no jutsu aí pra trás de nós, mano. Deixa eu ver, cadê esse juts aí? O juts é espancado, mano, olha lá, morreu, véi Ai, caramba Não! Aí, prendi Eita, preola Já era Os policiais estão invisíveis, mano Aqui, aqui, aqui que é um zumbi Tá preola, mas tudo bem E, bom, galera, espero que vocês tenham gostado, se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um gostei Passem aí no canal de todo mundo que está na descrição, beleza? Tamo junto, valeu e fui! Tchau! Tchau!